O acidente foi na PR-180 entre Marmeleiro e Campo Erê no início da manhã desta terça-feira. Os dois policiais militares seguiam para iniciar o turno em Santa Catarina, quando o carro em que eles estavam atropelou a égua que estava solta na rodovia. Os dois PMs sofreram ferimentos e foram atendidos pelos bombeiros. A sorte foi uma colisão e o animal correu por cima do veículo, mesmo assim dando um grande dano ali. E o condutor, que era dois PM de Santa Catarina, que estava deslocando a serviço, acabaram se ferindo levemente. Na verdade, o condutor talvez fraturou o nariz, é suspeita só, na verdade, foi encaminhado ao regional. Com o impacto, o carro ficou destruído e o animal morreu. A polícia agora apura as responsabilidades.